Olha, parece que agora vai. A Secretaria de Infraestrutura do município de São Mateus, através do secretário Carlos Lopes, que já recebeu uma vasta reclamação da sociedade quanto aos animais soltos pelo perímetro urbano da cidade, causando entre destruição ao patrimônio público, assim também como causando riscos de acidentes para motociclistas, para motoristas e também para pedestres. Por quê? Os últimos registros e relatos mostram que alguns desses animais, na sua maioria bois, zangados, bravos, eles estão correndo atrás das pessoas e causando até mesmo perigo para essas pessoas que têm que se refugiar em algum local, por conta da ira desses animais que estão soltos pelas ruas. É praticamente todo dia o registro desses animais soltos pela cidade e que os proprietários não dão jeito. Eles alegam, segundo informações, que os animais não têm o que comer, mas como se fosse culpa da população isso. Eles não tomam providência, mas há, sim, até mesmo registro de acidentes com óbito por conta desses animais e que os donos, que é o principal responsável, eles não fazem nada. Mas agora, como eu falei, parece que vai ser dado um basta nessa situação, porque aqui, na secretaria, conforme você vê nas imagens, há uma área reservada para esses animais que estão sendo colocados neste local até que o proprietário sinta falta dele pela rua e aí ele vai saber que eles estão sendo trazidos para cá por enquanto. Essa é a informação que eu recebi. Já hoje pela manhã, com a apreensão de alguns animais, dois dos proprietários vieram aqui buscar. Um deles, até que é legal, tranquilo, sabe que está errado, sabe da necessidade, ele aproveitou para falar sobre a situação. Agora tem outro, um senhor mora em Ninho. Olha, meu amigo, esse senhor é zangado. Estava feito um sirinho na lata aqui na secretaria, botou banca, disse que não é problema dele, vai botar onde que fulano deixa solto, ele também deve botar que não apreenderam do ciclano, porque que prende o dedo. Esse senhor estava zangado aqui na secretaria, que era amigo do prefeito, que era amigo do secretário Carlos Lopes, e que está... Olha, vou te falar, viu? Mas conversamos com ele, falamos para eles do risco que é, não é brincadeira, as pessoas correm risco de vida com esses animais soltos aqui na cidade de São Mateus, mas que agora as providências já estão sendo tomadas. Olha só o que eles falaram no momento que a nossa reportagem chegou aqui, logo cedo pela manhã, na secretaria de infraestrutura local, aonde provisoriamente esses animais estão sendo trazidos. Olha só. E aí, professor, o senhor é o dono dos animais aí? Só de um. Só de um? Só. Tem como prender esses animais? Prender a gente prende, agora tem que uma hora se solta. Porque você sabe que é um risco, né? Esses animais. Eu sei, eu sei, eu sei, rapaz, para mostrar que eu já quero. Porque a gente sabe do risco. Eu sei que tu sabe, eu sei que eu sei, e aí os animais ficam soltos, causando acidente, colocando a vida das pessoas em risco. O que o senhor pretende fazer a partir de agora com os animais? Eu não sei. O que é que eles vão fazer? Matar? Não. Prender, não sei. Mas se prender, a gente prende. Mas só uma hora se solta. Mas não tem que ter o terreno adequado para prender eles? Se eu tivesse o terreno adequado que meus outros têm, eu estava com eles lá morrendo no fundo lá dentro. Eu boto para cá, solta, escalada e os outros ali, ó. Boto aqui, boto ali, e eu me cuidando. Agora nós estamos lá, só nos serviços, é porque eles não aguardam que eles não estão. mas eu quero saber se todo mundo que está solto está presto um dia se solta. Não vê que eu não vai acontecer. Parece que ele nunca veio aqui. Parece que ele nunca veio, rapaz. Vem agora. O senhor é só isso aqui, né? É. Certo. O senhor é o que aí? Esse animal aqui estava na cita rosa. Aí lá, o fogo entrou lá, queimou a cerca com todas as vezes embora. Está com quase um mês que eu caço, não achava. Aí agora estava o animal preso, eu vi, olha, ela estava aí. Você sabe que é um risco, né? O animal der solto. Aí eu fui amarrado, preso. Mas o negócio lá, o fogo queimou tudo. Entendeu? Ó, os açudes sacaram, os açudes sacaram, não tem água, não tem comida. O gato estava em casa amarrado. Amarrado um rodando o forral, e outros três que caberam na casa. Mas o negócio que o senhor sabe tem que amarrar. Tem que amarrar, não é isso? Prender. Irmão que não tem pasto, não tem. Não, mas tem que dar um jeito, não pode ficar solto. Não, meu, não vem para cá não, só vai encostar lá de casa mesmo. Três caras, só três. O senhor é só isso aqui? E o animal só é isso. É, aqui é de tão enxergado, levar para o lado, levar para o outro. A gente é pobre, não tem nada. A gente vive de criar um, mas para comer. Eu já matei um, nós comemos, porque ele não tem muito dinheiro para trás. Certo, o senhor é só isso aqui. Repara se ele, se a foto, se a foto, se a foto, quando ele pisou aqui, ele pisou agora, ele pisou agora, porque ele quer ir para fora de mim. E é porque ele não tem o terra não. E eu vejo que quem tem terra, está com o gato todo, solta aí. Certo. Muito bem, nós estamos aqui. é o direito. A cidade tem que ser limpa. A cidade tem que ser limpa. Animal, é para fora da cidade, fazendo a cidade, ser toda bonitinha, chega a cidade numa bota. Bate no carro aí, mata a pessoa. Está errado, bicho solto. Só que não é só animal, é que tem mais de 200 gatos solto aí. É, rapaz, está aí. É, agora, é complicado, viu, porque essa, essa égua aqui foi presa, essa aqui também, e agora eles estão questionando por que os outros também não são apreendidos. Essa área aqui é reservada para eles, é isso? Essa área aqui é do corpo, mas mesmo vamos botar. Muito bem. O senhor seria um dos servidores que tange eles para cá, não é isso? É. Muito bem. Esse serviço já vem sendo feito há quanto tempo? Há mais de 11 anos. Há uns 11 anos, mas aumentou, a gente vê que aumentou o número de animais pela cidade, não é isso? Há, há, há. Então isso aí é bem do povo, é bem do povo, é bem do povo, do dom do animal para o bicho não bater, já deu tanto acidente bem aqui no começo aqui, já deu tanto acidente que o almoço vem de manhã se morre. E arrisca a vida, né, da pessoa, da pessoa. Olha, são muitos animais, dois proprietários já vieram buscar aqui, né? É isso? É. Agora tem um rebanho de gado aí que eu vou te falar na cidade, né, senhor? Já estamos providenciando. Já estamos providenciando, é isso? É. Muito bem, está aí. Olha, aqui tem vários animais, né, estão aqui à espera do proprietário para que ele também possa se comprometer de uma certa forma a guardar esses animais porque os riscos de acidentes aqui têm sido grandes pela cidade de São Mateus. Acidentes até mesmo com vítimas, né, senhor? Você já viu? Muito. Muito bem.